Ramanéia súbia, ah meu Deus, Deus está levantando os sacerdotes aqui, geração de sacerdócio real, geração de altars, geração de adoradores, só quem faz parte desta geração, levanta a mão para adorar, levanta a mão para adorar, só quem faz parte da geração de adoradores, não perca a oportunidade de glorificar o eterno, não perca a oportunidade de exaltar o eterno, porque ele está aqui hoje. O pastor disse para mim, deixe Deus te usar, pastor, já está dando 10 horas, mas eu vou parar, porque a gente não tem culto, se eu pregar até 10 horas hoje, amanhã os irmãos não vêm, então sem perder tempo, se coloque sobre os seus pés, eu quero profetizar desta noite. Tira essas cadeiras aqui irmãos, tira essas cadeiras, eu quero que o povo vim para frente.